Olá a todos vocês, bom gente, eu venho aqui fazer mais um vídeo para os senhores, o tema é o seguinte Um líder cristão deve receber salário da igreja? O que os senhores acham aí? Os líderes cristãos devem, devem ou podem receber salário da igreja? Bom, eu acho que quem lida com a Bíblia deve colocar um suporte bíblico para isso E é sobre isso que nós vamos discutir A partir da introdução, a maioria das pessoas trabalharam como o próprio Paulo Por exemplo, Áquila e Priscila, Lídia e Caio Paulo foi a favor de salário, o que os senhores acham? Paulo foi a favor de salário? Eu uso na Bíblia dos senhores, né? Paulo dá suas razões para a sua rejeição de apoio financeiro 1ª de Coríntios 9, 12, 15 a 19, 2ª de Coríntios 11, 7 ao 15, 2ª de Coríntios 12, 3 a 18 Depois os senhores analisam esses bolsos aqui Paulo foi a favor de uma ajuda monetária? Ajuda monetária, já não é salário Depois os senhores pesquisem, que eu vou deparar alguns tópicos aqui Por que Paulo aceitou o apoio financeiro dos filipenses e recusou o apoio quando estava em Coríntia e em Tessalônica? Existem algumas indagações aqui Agora eu vou me deparar aqui Jesus falou sobre salário, da pessoa receber salário Bom, 1ª de Timóteo 5, 18, é um texto que eu vou discutir com os senhores, diz assim Porque diz a Escritura, é lá o Antigo Testamento Não ligarás a boca ao boi que debulha e digno é o obreiro do seu salário Pronto, professor, está aí, salário Vamos ver se é isso mesmo? Um texto paralelo, Mateus 10, 10 e Lucas 10, 7 Mateus 10, 10 diz assim Nem alfordes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão Porque digno é o operário do seu alimento Opa, e agora é salário ou é alimento? Lucas E ficai na mesma casa comendo e bebendo do que eles tiverem Pois digno é o obreiro de seu salário Não andeis de casa em casa Vamos analisar O que é viver do evangelho? E Paulo diz que tem que viver do evangelho É receber salário pelo mesmo? Será que os pregadores ou líderes devem receber salários? Vou pegar a expressão digno, o obreiro aqui, do seu salário, do seu alimento Para Mateus, o missionário pode receber comida e aceitar alojamento gratuito Mas ele não deve pedir mais nada Quem gosta do Didaquê, que é uma fonte extra bíblica Algumas pessoas gostam do Didaquê Com uma fonte extra bíblica, diz o seguinte Olha o que Didaquê diz Quando ele partir, o missionário, o apóstolo Não receberá nada, exceto pão, até que encontre abrigo Mas se ele pedir dinheiro, ele é o falso profeta Então, segundo Didaquê, não tem nenhum falso profeta hoje em dia Vou fazer um resumo aqui dessa análise Os ídolos de Jesus nos evangelhos dizem que não É para receber dinheiro E sim alimentos na casa onde estiver anunciando o evangelho Portanto, contradiz em receber valores monetários Vamos pegar o contexto aqui Gente, veja bem O contexto de Mateus e de Lucas é o mesmo Porque ele está se tratando o quê? De comida e bebida Porque digno é o operário do seu alimento E aqui a mãe está escrito aqui É o mesmo versículo que Lucas faz uso É o mesmo versículo que Paulo faz uso A parte final que está em vermelho Você vê que o contexto aqui vai se tratar do quê? De comida e bebida E não de salário Não tem desculpa, tá certo? Bom Para que servia as campanhas para Paulo? Algumas denominações fazem campanha, né? Financeiramente Para levantar o caixa da denominação Vamos ver para que servia as campanhas Primeira de Coríntios 16 Ora, quanto a coleta Coletar, campanha serve para coletar Fazer coletagem Que se faz para os santos Fazem vós também o mesmo que ordenei as igrejas da galáxia No primeiro dia da semana cada um de vós Ponha de parte o que puder ajuntar Conforme a sua prosperidade Obrigatoriamente é o que se pode Para que se não façam Para que se não façam As coletas quando eu chegar E quando eu tiver chegado Mandaremos que por cartas aprovardes Para levar a vossa dádiva A Jerusalém E se valer a pena Que eu também vá Irão Que eu vá Irão comigo Agora vamos saber para que servia essa coleta, né? Quando Paulo se refere a dinheiro Era para fins de caridade Para ajudar os santos pobres Não para fornecer suporte para o ministério De uma pessoa local na igreja Embora Paulo não tenha pedido as igrejas Que ele trabalhou para Apoiá-lo financeiramente E ele não hesitou em pedir-lhes Para contribuir para um de seus projetos Em andamento Qual era o projeto em andamento? Os pobres Os pobres Entre os santos Em Jerusalém Romanos 15 e 26 Agora se faz campanha Nas denominações Para levantar valor monetário Eu acho que não é para os pobres Das igrejas não Bom Aí cada um que se vira, né? Eu só estou trazendo os fundamentos bíblicos aqui, tá? A coleta é mencionada Em Gálatas 2.10 Em conexão com a visita de Paulo Aos apóstolos de Jerusalém Paulo concorda Em lembrar-se dos pobres Em Romanos 15 e 25 e 82 Paulo faz menção da contribuição para Jerusalém Essa contribuição Vem dos santos da Macedônia e da Acaia Como uma resposta grata Pelas bênçãos que receberam Da unidade entre judeus e gentios em Cristo Em 2 Coríntios 8 e 9 Paulo deixa claro Quão importante é esta coleta para ele Para ajudar os pobres Não é para ajudar os ricos Não é para comprar carro zero Para o líder da igreja E etc e tal Eu não vou continuar aqui Bom, qual é a base que as pessoas utilizam Para fundamentar salário Primeira de Timóteo 5.17 É base para assalariar líderes Olha o que que diz Os presbíteros que governam bem Primeiro já começa aqui Primeiro o caso tem que ser ancião Ou maduro E que governa bem Bem Que governa bem Sejam estimados por dignos de duplicada honra Aqui é onde que entra o vocábulo honra Que a moça diz que é financeiramente Principalmente os que trabalham Na palavra e na doutrina Vamos ver se é salário Como significa o vocábulo grego timé Timé é justamente honra O vocábulo grego para honra No conceito de Timóteo Desculpa No contexto de Timóteo O que é mais o contexto? Bom Alguns o tomam para se referir puramente ao respeito A sugestão de que um salário está em foco Falha Uma vez que Timé É atestado apenas de um pagamento definitivo Em vez de um salário Então o camarada fez um trabalho Foi lá e pagou Acabou Timé Pronto Um único pagamento Mas não um salário O camarada receber mensalmente Um valor monetário Não dá suporte para isso Nada é sugerido de um salário O máximo que se possa interpretar É uma referência mais ampla a um honorário Então você vai pagar a hora Do que o camarada fez ali Mas não um salário Ok? Diferente do que existe hoje Mas tudo bem Vamos lá É a base bíblica que alguns utilizam Para fundamentar receber salário Bom A natureza da honra material não é clara E é complicada pelo fato de ser dupla Que em grego nós temos Diplos Será que os anciões Estavam recebendo mais que as viúvas Isso aconteceu de Timóteo Além disso Outras evidências de um clero Um grupo pago Não são encontradas Antes do fim do segundo século Daí que vai começar o povo Receber salário Mas até então não existe Nem suporte bíblico Acima de tudo É difícil imaginar Que as pequenas congregações Davam apoio financeiro aos membros Especialmente se o cuidado com as viúvas É oneroso Não estava nem conseguindo sustentar a viúva Quanto mais o líder da denominação Bom Não existe uma razão óbvia para que os líderes recebessem um salário por serviços prestados Ao nível de duas vezes ao apoio dado às viúvas Bom, senhores Se os senhores quiserem podem entrar no meu site Adquirir esse esboço aqui Se deve hoje assalariar os líderes Os famosos itinerantes Bom, segundo a Bíblia De vocês mesmo Não existe suporte para isso Os textos que falam Digno é o breu do seu salário Dentro do seu devido contexto Está se tratando de alimentação Agora você dá uma cesta básica É diferente Segundo o contexto ali Agora, quem quiser assalariar Que pare e assalaria Porém, sem alguma fundamentação Então, se você faz o que você quer agora Não deve dizer que existe suporte para isso Porque o suporte bíblico não existe para isso O caboclo tem que trabalhar mesmo Bom, e as bases estão aí E fica a critério de cada um Não se esqueçam de se inscreverem no meu canal do Youtube Que é o que tem mais de 4 milhões de visualizações E mais de 20 mil inscritos Certo? Lá no canal do Youtube Que eu tenho mais de 400 vídeos Eu acho que é com mais de 500 vídeos E não se esqueça também De curtir a minha fanpage no Facebook É Professor Fábio Sabino Onde eu também posto meus vídeos E adquire esses bolsos no meu site Que é o www.professorfabiosabino.com.br Sucesso a todos vocês Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau